Você tem que atingir 25 mil reais de faturamento por funcionário. Se você é supermercado, se você é tacarejo, é 50, 60 mil. Se você é padaria, é 15 mil. Se você é 14 mil, se você é açougue, é 65 mil por funcionário, tá? Então vamos seguir aqui. Se você é hortifruti, é 30 mil por funcionário. E aí vamos agora traçar os paralelos disso aqui, né? Então esse é o geral. E aí, de açougue, você tem que atingir 65 mil por funcionário de açougue. Levando em consideração que esse 65 mil é da venda do açougue. E aí você tem do hortifruti. O parâmetro é 30 mil por funcionário. É 30 mil por funcionário. Também 30 mil da venda do hortifruti. E aí você tem padaria. Padaria própria. Padaria que vende produto próprio. Produção da loja. Tem que bater 14 mil por padeiro, confeiteiro, ajudante da confeitaria, tá? Você também tem o parâmetro do cara, do balconista de laticínio. Que é 25 mil por funcionário, por venda de laticínio. Assim, laticínio, a parte de corte de... A parte em si do corte de queijo, frios e tal. Além do balconista de laticínio, você tem aqui também comprador. É pra cada 3 milhões de vendas, um comprador. Você também tem prevenção de perdas. É pra cada 400 mil reais de venda da loja, por prevenção. Você também tem aqui caixa. Operadora de caixa. Operadora de caixa. A cada 140 mil, uma operadora de caixa. Você também tem repositor. Presta atenção pra você não se perder. Repositor também. É, a cada 30 mil de venda na mercearia, você tem um repositor. 30 mil não, desculpa, 60 mil. Isso me dá parâmetro pra saber se tá produtivo ou não. Isso me dá parâmetro pra saber se tá produtivo ou não. Ok? Então, esses parâmetros aqui, são parâmetros pra vocês terem noção do que é ser ou não ser produtivo. É importante que você entenda isso, porque esses números você deveria estar atingindo. E provavelmente você não está atingindo. Por isso, a tua loja não é produtiva. Então, a cada 60 mil reais, um repositor. Porém, tem lojas que conseguem ter repositores que são tão bons que eu consigo trabalhar com menos repositor e fazer, sei lá, 120 por repositor. Isso faz com que a minha produtividade aumente. É importante que você entenda que o máximo aceitável é 8% do faturamento com o pessoal, com pessoas. Logo, você tem que atingir o parâmetro de produtividade e também tem que atingir o indicador financeiro daquela parada. Senão, vai dar ruim. As duas coisas têm que ser atingidas. Ok? Faz sentido? Basicamente, repetindo. Geral, 25 mil pro funcionário. Açougue, 65 mil por açougueiro. Hortifruti, 30 mil por repositor do hortifruti. Padaria, 14 mil por padeiro, confeiteiro e ajudante. Balconista de laticínio, 25 mil por balconista. Comprador, a cada 3 milhões um comprador. Prevenção de perdas, a cada 400 mil prevenção. Operador de caixa, a cada 140 mil um operador de caixa. Repositor a cada 60 mil de venda na mercearia, um repositor de mercearia. Basicamente, esses são os números pra vocês terem noção do que tem que ser feito. Então, agora vocês têm alguma noção da parada que tem que ser feita. Agora, o que vocês precisam fazer é... Agora, a gente aprender como fazer pra bater essa parada. Ah, Leandro, mas com 13º e quantos por cento? Não, com 13º. No mês que você tem que pagar 13º, a tua venda aumenta. Então, teoricamente, tem que bater 8% em dezembro também. Tá bom? Beleza? Então, seguindo. Como você faz pra atingir resultados extraordinários? Como você vai fazer pra bater o resultado que você deseja, que você almeja? É simples, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer pro seu funcionário poder atingir o resultado É, você precisa treinar. E quando você achar que tá bom, você treina mais um pouco. Então, você sempre tem que treinar. Sempre. Seus funcionários estarão eternamente em treinamento. Quem você botar pra liderança, pra gerência, Essa pessoa precisa investir uma hora por dia treinando a equipe. Ela precisa investir esse tempo todo dia treinando, formando, melhorando, Operação de loja, melhorando a equipe. Tá? A outra coisa que você pode fazer pra gerar produtividade É você mapear, melhor, é você implementar rotas e instruções de trabalho. O que são rotas e instruções de trabalho? Rotas e instruções de trabalho, basicamente, é o cara saber exatamente o que ele tem que fazer Da hora que ele chega, até a hora que ele vai embora. Então, você precisa ter instruções de trabalho Pra as pessoas poderem saber tudo o que elas têm que fazer Da hora que ela chega, até a hora que ela vai embora. Simples desse jeito. Tá? Então, tem que ter esse desenho. Inclusive, a gente hoje tem uma comunidade Que a gente chama Comunidade de Operação de Loja. Nessa Comunidade de Operação de Loja, A gente tá, todo mês, a gente coloca um vídeo Mostrando um dos processos de operação de loja Pra você poder implementar. A gente grava um vídeo falando do processo E ainda entrega, além disso, um documento, um paper lá, um PDF Com um passo a passo de como é executado aquele processo Pra você não ter dúvida, pra você poder fazer E pra você conseguir ter resultado. Beleza? E aí, basicamente, o que você vai ter que fazer é isso aqui, tá? Então, é definir... Eu vou falar sobre os percentuais na maratona, fica de olho Se não, depois volta o vídeo e anota o que eu falo Pra você poder pegar, tá bom? O checklist operacional que a gente implementa É uma maneira, mas o checklist é o gerente que faz, tá? O checklist operacional é uma das rotas que o cara tem que fazer todos os dias Que o gerente tem que fazer O gerente tem uma rota dele inteira E ele tem um dos procedimentos que ele tem que fazer É o checklist operacional É um processo Porém, ele tem uma rota A rota é tudo que o cara tem que fazer Dá a entrada, a saída dele, todos os dias Pra que ele cumpra dia sim, dia também Como que um supermercado para de ter problema? Como que o supermercado se torna mais produtivo? Quando ele começa a fazer dia sim e dia também o processo Porém, pra ele fazer dia sim e dia também O que ele tem que fazer? Esse é o maior dos problemas O que o cara tem que fazer? Pra ele fazer dia sim e dia também Então ele precisa estar sabendo qual é a rota que ele tem que aplicar A gente tem até isso, se eu não me engano Dentro da comunidade de operação de loja Comunidade Leandro Rosado de operação de loja Tem lá a instrução de trabalho, como é feita A rota do gerente Tem lá explicando, a gente foi uma aula de duas horas explicando a rota E lá a gente deixou disponível a rota pra quem quiser implementar na loja Beleza O que mais você pode fazer pra aumentar a produtividade dos funcionários? Então a gente já falou de treinamento todos os dias Já falou da liderança Isso aqui é a liderança Liderança Isso aqui é a liderança Então a liderança daquela pessoa, seja encarregado, seja gerente, seja diretor, seja o dono Tem que investir uma hora por dia em treinamento da equipe Você precisa implementar rotas e instruções de trabalhos diários Que vai ajudar E sim, aí sim você tem que colocar checklists de verificação Que pode ser feito pelo gerente, pode ser feito pelo caso da prevenção Mas ele tem que ser executado por alguém pra verificar se essas rotas, se essas rotinas, se esses processos estão sendo executados Então esse checklist de verificação é importante pra isso, pra fazer a verificação Existem vários modelos de checklist A gente inclusive tem um aplicativo com vários dos meus checklists já instalados usando esse aplicativo Pra as pessoas poderiam adaptar, usar o que eu já tenho, adaptar ou fazer novos Então isso é importante Então assim, eu considero como os quatro pontos principais Pra que você consiga melhorar a produtividade dos seus funcionários É treinar, e treinar sempre mais um pouco Investir uma hora de treinamento da equipe, treinamento operacional dentro da loja, fazendo junto Você implementar rotas e instruções de trabalho Você criar checklist de verificação Um quinto aqui, que eu lembrei aqui que é importante também, a gente não pode deixar de fazer Que é você implementar e cobrar o regulamento interno O que é o regulamento interno? São as normas básicas, né? Ah, não pode usar telefone, não pode namorar dentro da loja, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo Então você cria ali normas básicas que as pessoas não deixarem de fazer Pra que dessa maneira você consiga ter resultado Então você pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso